Estou com vontade de dar com a testa no armário, eu tinha até as 11 para dormir, olha a hora que eu acordei sozinha, por quê, meu Deus, por quê? Olha essa garota aqui, não é ela bonita? O que é o seu Instagram? Carotel. Carotel. Gente, olha eu toda bonitinha, profissional do tênis, quem vê pensa que sabe jogar alguma coisa, vou jogar agora com a Steph Graff, não faço a menor ideia do que eu vou fazer, vou chorar na quadra. Provavelmente eu vou chegar na quadra e vou começar a me debater, a Raquel está tentando gravar a snap, eu não deixo. É pra trocar agora? Cara, foi uma bosta assim, resolvendo, continuou sendo muito ruim, mas é nóis. Mas, entendeu? O importante é não desistir e sempre tem a história de pedir dinheiro na rua. Olha gente, dar aula pra galera? Dar aula pra galera que está sendo uma missão um pouco difícil, os outros são muito burras. E muito superior aqui, eu já sei se jogar na raquete, entendeu? Só aqui, só aqui. Tô apaixonada, gente, ela é muito legal. Mostra a Steph Graff, olha. Agora eu tô oficialmente muito rica, porque além de ter uma câmera muito chique me filmando, eu ainda tô jogando tênis, que é esporte rico. Comendo uma banana antes de treinar, aqui na casa, meu apelido entre os gringos virou CAFF. Que chique, né? CAFF. Agora sim, treinando. Let's go! Yes! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não Eu tremei muito Nossa, eu nem consigo segurar a câmera sem tremer Gente, eu tô super maquiada que eu tava gravando antes, mas olha aqui Olha isso Eu fui se maquiar só pra fazer treino Olha isso Será que eu tô suada? Será? Tô até no buço, tô suada, meu Deus Suando bigode Olha isso Olha isso Olha isso Caralho, 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 caralho Tá boa a vida aí, Barça? Enquanto a gente se foge, você tá comendo? Tá aqui curtindo pra caramba, tirando uma onda, viu? Sei Gente, todo mundo que quiser blusinha, pede pra ele, ok? Ele até são tão talhétrico, ele adora que eu faça isso Quem quiser blusinha da Adidas, pede pra ele, ok? Ele é o cara Olha o suor no sol Olha isso Olha isso Caceta Tá boa a vida aí, Raquel? Tá tranquilo? Hey, pretty, look at me Look at me Olha essa garota, gente Olha isso You're so cute Tá tranquila a vida aí, Raquel? Tá com cócega? Tá tranquilo? Gente, essa é a vida que eu pedi a Deus Sai do treino, tem uma chefe maravilhosa aqui me oferecendo esse prato Oh, maravilha Deus Vegano Deus, obrigada, pai Tell them, how do you call me? Cass Cass Gente, olha esse prato, explica pra gente Olha essa mulher primeiro, né? Agora vamos lá, explica o prato É uma moqueca vegana com arroz negro, a base dela é de mandioca, com shiitake, banana da terra, brotos e flores comestinas Nossa senhora Farofinha de? Farofinha de castanha do Brasil com azeite de dendê Ai, que delícia, gente Isso daqui é mousse de maracujá Com castanha de caju E um chocolate, óleo de coco E caldo de chocolate E esse chocolate aqui? Caldo de chocolate vegana, com batida misturada com óleo de coco Ou seja, sem leite, sem glúten Os gringos impressionados que a gente fazia no quadradinho Gente, um comentário No meu Instagram, o Kéfera Faça um comentário legal Ai, só tem tipo, sigo de volta Vocês falando que Ai, o número da Kéfera é esse Tipo, às vezes eu vou responder a galera lá Eu me brocho muito assim Porque é só tipo Ai, sigo de volta ULT Ai, nossa E daí gente falando merda Tipo, ah Tipo, eu gosto quando vocês interagem de verdade comigo Não quando vocês ficam, sabe Enfim Poxa Custa Fale comigo Alguém sabe me responder Se tipo, tomar água com gás equivale a tomar água normal? Tô com essa dúvida Essa é tão saudável o quanto?